Vem do Mia aqui na minha kit, vamos jogar o Nintendo Switch Mas depois do seu beijo a gente volta, sertanejo, eu vou matar minha fome, você é meu sanduíche Me segura que eu tô terrível, fazendo mais graça que o Jim Carrey Já que eu tô comparando, então vamos deslizando, pode vir rebolando tipo a Mariah Carey Suave na nave, rolê na cantanga, sou moleque banda, mas bem educado Só quero money, só quero love, money no bolso e my love do lado Botou logo esse som no doze, fica Que essas mina veio hoje pra se divertir, whisky no copo, piscina, sol e top Amanhã tu vem de novo entupida de engole Mas essa ressaca ela não te mata, ela só te deixa com mais vontade De não mais pensar nos seus problemas e vim conhecer minha sacanagem Enquanto parei de tu ver minhas intenções, cama só trouxe mais de cem posições O Zuzinho fica puto com os gemidões Pinta mais baixo, por favor, que tá passando cipções E foi mal, me desculpa, vizinhança, nem queria tá aqui Sim, tá de rolê na França, a intenção não é que percam a cabeça É que eu perco a cabeça quando ela dança Tá, 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 eu sei que dá a minha vida se eu sabe falar Mas as minhas contas que ninguém ajuda a pagar Então se liga na dica e vai se fuder pra lá Se não quer ver meu sucesso, não vai ajudar a atrapalhar E eu que pararam na pista foi pra diferenciar Se fosse a mesma chatice, ninguém ia escutar Esse som é inofensivo e não vim pra te roubar Podia desconfiar se fosse um parlamentar E agora de duzentos é mais fácil de roubar Pra ninguém perceber, voltaram um lobo guará Tamo contando com a sorte, vamo ver no que vai dar Faz carinho no gatinho, quando auxílio acabar É o Yuri na voz Candanga City Com o Rap D.F. Vendo me aqui na minha kit Vamo jogar o Nintendo Switch Mas depois do seu beijo a gente bota o sertanejo Se prepara lá vai bala, minha palavra é dinamite Ah, cê achou que cê tinha acabado Essa que injeção de ânimo diária Só que eu te falo que agora eu só paro Quando eu fizer da minha boca fonte milionária Eu e o Yuri que amassam na caça das prata Pra pagar as taça de Rosé Chandon Ontem veio dona graça, briga no meio da praça Porque sua filha agora só escutou meu som Tô fora de confusão, foge para que tá feio Só quero que sai da frente que meu bonde tá sem freio Tô sem tempo pra recreio, já tô bem de saco cheio Tá querendo sua massagem, vai pra onde que tu veio? Vamo parado no que creio, vai voltar se já não veio Se tiver no nosso meio, me perdoe o devandeio Seu rei com certeza foi tentando acertar Com os erros fiz a melhor amadura pra batalha E luta em contra a navalha de pegar aquela medalha Que cê acha lá mó palha e nem suou pra conquistar O dinheiro compra tudo, mas não compra o sentimento O orgulho, a vitória, o momento Trago história na minha pele, difere da pebre Consegue comprando, comprando, consegue Me marca, me fere, por favor me leve Pra um lugar onde não menospreze Meu boot, meu cap, meu talão de cheque Minha bag de levar sua mamita e a do chefe Tô falando a verdade, tentando passar mensagem Do que é realidade pra você e pros pivete Da um a sete, que vire chiclete, que vire manchete Que vire projeto, que vire maquete Que vire exemplo, exemplo de que, de que a gente consegue Fazer bem mais do que ocupar um lugar terrestre Chorar na pandemia por aqueles que padecem Obrigado pelo tempo pra apresentar meu trampo Continua escutando se tu acha que merece Tchau